Vamos agora fazer a nossa conexão com Campo Grande, direto para os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com a minha amiga Isabelle Melo, nesta manhã gelada aqui em Três Lagos, eu acredito que em Campo Grande também, né Isabelle? E antes que você venha com aquelas insinuações futebolísticas, tá? Nós empatamos sim, tá feia a fase, também sei disso, mas vida que segue, segue o jogo. Bom dia, Isabelle! Oi, Israel, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores aí de Três Lagos. Exatamente, não entendi muito bem o que você falou, mas já vou cutucar aí o seu São Paulo, né, enfrentou Corinthians. Bom, o meu Palmeiras se garantiu, então eu tô feliz da vida, já passo aí pelo Internacional, agora resta a gente esperar essas rodadas do fim de semana do Brasileirão. Bom, Israel, pontuando agora em relação aos casos de Covid-19, em todo o Mato Grosso do Sul, nós tivemos 676 novos casos, sendo 161 em Campo Grande, 70 em Dourados e 29 em Três Lagoas. O total de casos dentro de Mato Grosso do Sul já ultrapassa os 330 mil casos positivos. Em relação às mortes, nas últimas 24 horas, nós tivemos 27 óbitos, infelizmente. Mato Grosso do Sul já passa aí o número de 8.200 mortes em decorrência da Covid-19. Temos 845 pessoas internadas no momento, sendo dessas 369 em leitos clínicos e 476 em leitos de UTIs. Falando agora em relação à taxa de ocupação de leitos de UTIs SUS, a macro região de Campo Grande tem 93% dos leitos ocupados, enquanto a macro região de Corumbá também 93%, Dourados 86% e com 82% a macro região de Três Lagoas. E falando das pessoas recuperadas da Covid-19, temos 315.039 pessoas em Israel. E o destaque de hoje, além dos dados da Covid que nós trazemos todos os dias, em relação ao governo do estado que recebeu por meio da Secretaria de Estado de Saúde, por parte do Ministério da Saúde, o novo lote com 207.050 doses da vacina contra a Covid da Janssen. Das doses que chegaram, 165 mil serão usadas para estudos que irá imunizar em massa 13 municípios que fazem fronteira com outros países em Mato Grosso do Sul. As 41.550 doses serão distribuídas entre outros 66 municípios. A Secretaria de Estado vai distribuir aos municípios, na tarde ainda desta quinta-feira, as doses das vacinas que chegaram. Serão distribuídas, então, 72.500 doses da AstraZeneca, 26.910 doses da Pfizer e 41.550 doses da Janssen aos 66 municípios do estado. Essas são as informações positivas em relação à chegada de novas doses, Israel, o que anima muito, ainda mais com dose das Janssen. É isso, Israel. Com certeza, viu, Isa, a gente fica aqui nessa felicidade quando vocês aí da capital trazem essa informação de que novas doses estão chegando no estado e hoje pela manhã já começou a distribuição. Bom, e a gente torce para que Três Lagoas coloque a fila para andar realmente, porque por aqui 7.100 doses foram disponibilizadas com essa nova remessa. Ô Isa, brigadão, um abraço para você, um abraço para todos os meus amigos da CBN Campo Grande, uma ótima tarde de trabalho aí nessa quinta-feira gelada para vocês, tá bom?